O programa a seguir tem classificação indicativa livre. O Papo no Café de hoje recebe o quadrinista José Aguiar, formado em artes visuais pela FAP, ele é um dos criadores e curadores da Sena HQ, evento que realiza leituras dramáticas de HQ no Teatro da Caixa. Foi curador e co-criador também da Jibicom, Convenção Internacional de Quadrinhos de Curitiba. Seja bem-vindo, José Aguiar. Muito obrigada, José, por ter aceitado o nosso convite. Muito bom ter você aqui no Papo no Café. Um prazer é todo meu, eu que agradeço. Imagina, eu queria começar falando do seu trabalho mais recente, que é o Coisas de Adornar Paredes. Como que surgiu essa ideia? É uma ideia antiga, mas um trabalho novo. Como que é isso? É, justamente. Eu acho que nem toda ideia tem que ser feita de imediato. Algumas têm hora certa para acontecer. Essa foi uma ideia que foi maturada ao longo do tempo. O Coisas de Adornar Paredes, ele nasceu numa publicação independente, praticamente um fanzine, uma revista chamada Almanac Entropia, que eu fazia com alguns amigos, em 1999. Ou seja, no século passado, essa ideia, ela germinou na forma de duas pagininhas, onde eu fiz dois continhos, assim, de absurdo, de realismo fantástico e tudo mais. E eu gostei do tema, de pegar coisas banais do cotidiano. Era uma época que eu ainda estava começando a me soltar das tiras de quadrinhos. Eu comecei como autor de tiras em jornal. Eu publico desde os 16 anos. Então, eu sempre trabalhei com as tiras, que é um formato super desafiador. Mas, ao longo do tempo, eu fui me soltando para fazer narrativas maiores. Naquela época, eu já tinha passado para uma HQ de uma página, que já era um desafio enorme para quem costumou fazer histórias que se fechavam em três, quatro quadros. Agora, eu tenho um livro de 120 páginas, que reúne oito contos, que são escritos por outro autor que não eu, um meta-autor, que é o Chico, que é um pretenso escritor, que ele quer vir a ser publicado, mas não consegue. E ele escreve vários contos inspirados em Curitiba, que formam esse mosaico. Talvez por isso que a capa do livro tem esse aspecto do azulejo e tudo mais. Primeiro, porque o Chico trabalha numa loja de azulejos, num quebra galho. E cada conto se passa num bairro da cidade, que forma esse mosaico onde a gente vai descobrir um pouco da vida do próprio Chico. Cada história fala um pouquinho sobre ele. E, afinal de contas, toda história vem das experiências que a gente tem, das suas vivências, das suas leituras, dos seus erros, dos seus acertos. E ele pega essas histórias. Como ele não tem editor, ele é sempre recusado, e ele reclama disso, né? Porque existem intervalos entre cada conto. Nesses intervalos, são os intervalos de café da firma. Onde ele apresenta os contos para os amigos. E os amigos lêem e dão as opiniões e fazem as críticas. Então, sou eu fazendo um pouco de autocrítica em cima do meu próprio trabalho. Porque o Coisa de Adorna Paredes, praticamente, ele é o fim de uma fase na minha carreira. Onde eu tinha acabado de sair de um período em que eu estava muito imerso no digital. Eu trabalhei no projeto Infância do Brasil, que foi todo online. E estava há anos trabalhando com pintura digital. Não estava mais trabalhando tanto, como posso dizer, no pincel, no papel propriamente dito, apenas. E, para mim, foi uma volta. Foi uma volta às técnicas antigas. Redescobrir a casualidade da mancha, da aguada, que foi a técnica que eu utilizei para ilustrar. Descobrir a casualidade que a própria textura do papel traz. Então, isso é muito gostoso. Foi quase como um processo de desintoxicação. Depois de muito digital, voltar para o manual, 100% manual, para fazer esse livro. E, ao mesmo tempo, voltar para uma ideia antiga, para resgatar aquilo e amadurecer aquele conceito. Que eu fui escrevendo várias histórias ao longo dos anos e fui deixando na gaveta. Vários continhos inspirados em objetos cotidianos. Porque, no fim das contas, as histórias do Chico, elas falam do quê? Elas falam da relação das pessoas com os objetos que elas colocam nos seus ambientes. Na maneira como elas tomam posse desses ambientes. Quando você coloca um pôster no quarto, você está falando sobre você. Você está deixando aquele quarto com a sua cara. Se você tem uma rachadura, ela vai deteriorando aquele ambiente. E você não consegue resolver essa maldita rachadura, o que acontece? Ela vai tomando conta. E isso perturba você, porque não é o ambiente que você queria construir. Então, a gente tem essa relação de caverna, né? Que você risca, que você cola, que você interfere na nossa parede, na nossa casa. Isso é bem interessante da maneira como eu busco abordar no livro. Porque, a partir daí, eu crio histórias de terror, histórias de amor, histórias de esperança e desesperança. Eu vou para vários caminhos diferentes a partir desses objetos. Então, eu tenho uma história sobre a santinha de fachada, de casa antiga, que traz proteção. História sobre rachadura, como eu já falei. É sobre pôster de borracharia, né? Sobre crucifixo em cima da cama, né? Então, os próprios azulejos são personagens de uma história também. E cada um interfere e influencia na vida das pessoas que estão cercadas por esses elementos. Então, esse é um mosaico bem bacana, né? De possibilidades. Porque cada objeto, para mim, sugere uma história. Então, eu mergulhei nos objetos e tentei buscar histórias a partir deles. Tem um pouco de Chico no José e um pouco do José no Chico. Como que foi essa relação para essa construção da história? Porque eu lia uma crítica a respeito, dizendo que você fala um pouco desse materialismo, desse consumismo da sociedade hoje também, no livro, né? Como que é isso? Eu acho que todo trabalho sempre tem muito do autor. Não tem como dissociar. Talvez cada personagem seja uma faceta minha, né? Um mosaico do José. Pois é. Todos nós temos múltiplas personalidades que nos habitam, né? Então, tem uma que é dominante e tem outras que vão emergindo na medida que nós necessitamos dela ou quando elas, malandrinhas, tomam conta de nós. Então, eu acho que como escritor, o desafio é você saber separar essas vozes. Mas é óbvio, você está tentando sempre filtrar uma possibilidade. Eu não posso colocar só as minhas convicções pessoais, né? Num personagem. Eu tenho que colocar também a... Tentar entender como ele pensaria. Se ele fosse uma pessoa com outra formação, com outra vivência que não a minha. Então, isso é interessante nesses personagens. Ela, obviamente, o Chico tem muito da minha vivência. Por quê? Eu hoje, eu tenho a felicidade de conseguir realizar um sonho que é ser um autor que é publicado. Então, eu tenho uma carreira como quadrinista muito longa. Eu sempre quis ser um autor de quadrinhos. Eu batalhei muito por isso, né? E estou conseguindo ter retorno disso no Brasil e fora também, o que é bem legal. O próprio Coisa, Dona Aparese, acabou de ser lançado em Portugal. E pode sair em outros idiomas também, além do português. Então, isso para mim é uma vitória muito grande. Só que o Chico, ele está... Ele é aquele José, talvez, de 1999, né? Que ainda sonhava em, talvez, publicar por uma editora, né? Naquela época, eu jamais ia ter sonhado que eu teria o meu próprio selo de quadrinhos, né? Eu tenho publicado meus últimos livros recentemente pelo selo Quadrinho Filia. Que eu criei justamente para publicar as minhas obras eu mesmo, para ter mais liberdade. Tanto criativa e comercialmente falando. E o Chico está lá. Ele está naquele momento que ele quer mudar de vida, né? E ele precisa mudar de vida. Ele tem essa energia, ele tem essa criatividade latente. Mas não tem plano de escoar. Por quê? Porque ele não tem quem acredita nele. E eu, como autor, que está há muito tempo na batalha, Eu sei que é sempre um eterno recomeço. Você está sempre tendo que mostrar serviço. Sempre está tendo que ter uma obra nova. Buscar espaço na mídia. Obrigado. Buscar, sabe, resenhas. Torcer por alguma premiação. Por algum tipo de reconhecimento para que as editoras olhem para você. Para que você venha a ter mais espaço, mais possibilidades de trabalhar. Unicamente com o seu sonho. Que é, no meu caso, no caso do Chico, ser um autor. Então, ele dialoga muito com aquele José do passado. Então, as reclamações dele são as vivências minhas e dos meus colegas. Que, durante muitos anos, lutamos para conseguir um espaço ao sol. Assim como produtores culturais, né? Porque, no Brasil, especialmente hoje, A gente vive um momento de grande explosão cultural, De diversidade e tudo mais. Porém, a gente não está conseguindo chegar no público como deveríamos. Então, a gente está num impasse. É um momento lindo e delicado ao mesmo tempo. É só a gente pegar uma Comic Con da vida, Ou a própria Gibi Con, né? Que tem aquele boom, parece que fica em voga, Falando de quadrinhos, né? Ou da cultura de... Que fica ali em voga. Mas depois... E aí? Cadê esse público, né? Depois da Poeira Center. É, exatamente. Esse é o ponto, né? É lógico, né? Quando você participa desses eventos, é uma coisa maravilhosa, né? Eu fui co-criador da Gibi Con, do CNHQ, Eu participei da última Comic Con Experience em São Paulo, E alguns eventos também na Europa. Então, eu vi várias realidades, assim, relacionadas à cultura de livro, de ler quadrinhos. E é tudo muito parecido. É necessária essa terapia de choque, sabe? Você pega lá 300 jaulas, dá no peito, né? Do leitor, daí ele ressuscita, ele vem para o evento, Mas depois ele acaba se afastando. Nosso maior desafio é fazer com que os livros cheguem até as mãos das pessoas, né? Mais baratos, né? Mais acessíveis, mas não por um preço que seja justo, né? E também que eles encontrem isso com facilidade. Não é fácil. Ele tem uma diversidade tão grande de autores e títulos Que às vezes o público se perde no meio disso tudo. Ele só consegue olhar para quem já conhece. Ele tem dificuldade para descobrir novos nomes. Os eventos de quadrinhos, os festivais literários, eles ajudam no quê? Ajudam a colocar esse pessoal em evidência, né? Então, as pessoas já vão correr atrás de nomes que não conheciam. Se fascinam numa palestra, né? Ah, a pessoa vai assistir a minha palestra e depois vai no meu estande. Puxa vida, eu gostei muito do que você falou. Eu quero agora ler o seu livro, quero conhecer o seu trabalho. Isso é uma troca super legal que os eventos nos trazem. Mas o primeiro desafio é conseguir ser publicado, ser distribuído, para daí ser lido. Bom, você comentou do selo, né? Do quadrinho Filia. Como que surgiu isso? Então, a quadrinho Filia é uma empresa que eu mantenho junto com a minha sócia, a Fernanda Balcate, que é produtora cultural comigo. Ela é da área de teatro e de letras. E nós temos feito várias ações, né? Criando eventos, exposições e editando nossos livros. Ela surgiu, o nome quadrinho Filia, né? É um neologismo que eu criei lá atrás, ainda no século passado, né? Não é na virada para esse século, no site chamado Omelete, que é hoje o grande responsável pela Comic Con Experience, né? Eu era colunista nesse site. Foi uma das minhas primeiras experiências escrevendo sobre quadrinhos. E lá eu tinha uma coluna chamada Quadrinho Filia. Em 2008, eu publiquei um livro chamado Quadrinho Filia, né? Porque eu juntei histórias que estavam na gaveta, como as histórias do Chico. Histórias que ficaram uns 10 anos guardadas, assim, de diversos gêneros. E consegui fazer uma antologia. Então, o quadrinho Filia começou a tomar força. Em 2009, eu fui fazer a minha primeira publicação independente. Uma HQ chamada Atos 5, que foi em parceria com o roteirista André Diniz, lá do Rio de Janeiro. E ela falava sobre ditadura militar e teatro. Os problemas de uma trupe teatral na época da ditadura dos anos 70. E essa foi a minha primeira, foi uma bruxurinha. Meio fanzine, meio HQ, né? Pois é, ela já estava um passo além do fanzine, porque ela já foi feita numa gráfica, não era fotocópia, sabe? Então, era revista mesmo. Só que ela era independente. Ela foi feita por um selo independente. E com um primeiro loginho da quadrinho Filia, isso em 2009. Bem, nisso, a coisa foi crescendo. E aí, em tudo que eu estava realizando a partir de então, eu fui colocando o nome quadrinho Filia. E nós criamos a pessoa jurídica quadrinho Filia, a Fernanda e eu. E estamos aí até hoje na luta. Que bacana. Falando do século passado, que você tanto colocou, como que surgiu o seu amor, então, pelos quadrinhos? Quando que você se descobriu quadrinista? Então, eu acho que eu sou uma pessoa um pouco teimosa. Porque, assim, desde que eu me lembre, eu sempre quis fazer quadrinhos. Eu comecei a desenhar, a escrever e a fazer minhas próprias histórias em quadrinhos vendo seriados de televisão. Eu assistia séries com super-heróis, desenhos animados. Eu via Homem-Aranha, via Incrível Hulk, eu via Jornada nas Estrelas. E eles tinham quadrinhos. E eu queria aprender a desenhar. E era muito mais fácil você copiar os desenhos olhando num gibi do que você vendo o episódio passando numa época em que eu não tinha como gravar. Então, eu comecei a me interessar primeiro pelo desenho e depois comecei a contar histórias. Na escola, fazia jornalzinho, fazia também zine e tudo mais. Depois eu fui para a Gibiteca. Eu descobri a Gibiteca de Curitiba e comecei a frequentá-la por volta de 91, 92. Bem na época que eu estava começando a publicar tiras, já trabalhar com quadrinhos e comecei a frequentar as oficinas de quadrinhos de lá. Então, dali não teve mais volta. Eu descobri um universo maior do que eu conhecia, do que eu tinha acesso. Porque eu só conhecia a banca do meu bairro e alguns cebinhos que tinham no bairro, que eu frequentava. Eu pegava a bicicleta e dava em geral no bairro, procurando os gibis para completar a coleção. E ficava com aquela vontade. Eu via que tinha crédito nos gibis. Então, roteiro, desenho, cor, letras. Todos esses profissionais tinham crédito. Eu fui tentar descobrir quem eram essas pessoas. E eu falei, nossa, eu gostaria um dia de poder escrever um livro, escrever uma série, de criar meu próprio personagem. E nisso o jornal me abriu esse espaço. Eu comecei publicando na Gazeta do Povo, na sessão da Gazetinha, de tirinhas dos leitores. Depois eu fui para o Jornal do Estado, que hoje é o Bem Paraná. De lá eu trabalhei por mais de um ano, publicando tiras. Então, isso foi para mim muito importante, porque com 16 anos eu já estava ganhando um dinheirinho e estava fazendo o que eu queria. Então, a partir dali eu não parei mais. Eu só fui intensificando, diversificando, e outras possibilidades foram se abrindo para mim graças aos quadrinhos. Trabalhei, lógico, com outras áreas, com ilustração, com animação. Flertei um pouquinho com publicidade, graças à ilustração. Mas nenhuma dessas áreas, em nenhuma delas, estava no meu coração. Meu coração estava nos quadrinhos desde sempre. Então, em 2004, apareceu a possibilidade de publicar na França. E eu comecei a fazer uma série para lá. Então, nessa época, eu larguei o trabalho de ilustrador e falei, vou me dedicar integramente aos quadrinhos. Desde então, eu tenho feito minhas obras eu mesmo. Bom, falando em jornal, você chegou a publicar na Folha de São Paulo também algumas ilustrações? Sim, como ilustrador, eu já trabalhei para diversos jornais, para diversas editoras, né? Jornal O Globo, já participei também. Publiquei uma retrospectiva do ano de 2013, com a minha personagem Malu, da série Folhetim. Então, eu tive um caderno inteiro uma vez para mim lá. Foi super bacana fazer esse tipo de coisa. Na Folha de São Paulo, eu escrevi também como colunista, no TV Folha, onde eu falava sobre séries de TV, especialmente nas que são inspiradas em HQ. Eu escrevi durante mais de um ano lá. Depois, eles extinguiram o caderno também, né? É uma coisa que, infelizmente, está acontecendo com os grandes jornais, né? Os espaços para esse tipo de material, de culturas, estão rareando. Antigamente, você tinha o Caderno Jovem, o Folhetim, você tinha o TV Folha, você tinha o Caderno Funk, em Curitiba, né? Você tinha o Gas Mais, aqui em Curitiba, onde o Folhetim foi publicado durante vários anos também, né? Então, esses cadernos estão rareando. Infelizmente, o espaço está diminuindo, né? Hoje, eu ainda mantenho a tira, a folhetim, revezando com nada, com coisa alguma dentro da Gazeta do Povo, mas apenas nos fins de semana. Porque não tem mais o espaço que a gente tinha. Houve uma época que haviam páginas de suplemento, né? Dedicadas a quadrinhos, né? Que era um atrativo maravilhoso, né? Um fidelizador de público genial. Porém, sempre quando você tem que pensar em algum corte, você sempre vai cortar a novidade, o que é a cultura, o que é o espaço dedicado a um pensamento diferente, para colocar aquelas notícias de sempre, né? Então, é lamentável isso, porque com isso, os veículos continuam a perder cada vez mais público, eu acho. Porque eles perdem identidade, vão ficando cada vez mais parecidos. Eu acho que o quadrinho, a charge, o cartoon dentro do jornal, eles trazem um diferencial incrível. Era assim no século XIX, no século XX, e seria assim hoje se deixasse também. Verdade. Bom, mas apesar de tudo, né? Dessa saída dos jornais, a gente vê uma cena crescente dos HQs, né? Virou uma febre mesmo. A gente vê cada vez mais pessoas consumindo esse tipo de material. Inclusive aqui em Curitiba. A gente tem uma cena muito forte aqui na cidade, né? Como que é isso? Então, Curitiba é um polo. Sempre foi um polo. Eu estou trabalhando num livro agora, resgatando a história dos 210 anos de narrativas gráficas aqui. 210. 210, apenas. Pra quem acha que é coisa nova, então não é nem assim. É, não é novidade. O que a gente tem é que nós temos momentos mais ricos, momentos mais pobres, infelizmente, né? Porque, vocês sabem, a gente vive num país instável, né? Nós temos momentos onde há repressão, momentos onde há golpes, momentos onde há problemas econômicos, né? Que acabam fazendo com que as pessoas não consumam cultura, porque elas têm que priorizar outras coisas. E por aí vai. E a memória, que é um problema sério a ser cultivado. Então, nesse livro que eu estou escrevendo agora, a gente começa a trabalhar com o João Pedro, o Mulato, que é um cartunista, que tem pouquíssimas obras que foram resgatadas, foram encontradas num antiquário, né? Por volta da década de 60, e que é pouquíssimo conhecido. Ele é praticamente um dos primeiros do Brasil, né? E a primeira, a primeira, vamos chamar, o primeiro cartoon dele, né? Trata da cidade de Curitiba, né? Ainda que se grafava Curitiba, né? Então, de lá pra cá, nós tivemos muitos nomes, né? No começo do século XX, nós tivemos um boom de revistas de humor, revistas ilustradas, né? Então, são vários títulos, né? Com vários autores. Então, teve uma primeira geração, que fez muito sucesso. Nos anos 40, daí, teve o Alceu Chuchorro, que foi, até os anos 40, até os anos 60, o grande nome na cidade. Nos anos 70, veio aquela geração do Jornal Estado do Paraná, que daí é o Dante, Sol, da Belenda, entre outros autores. E também a geração da Grafpar, né? Que foi a grande editora de quadrinhos brasileiros, que nunca mais se repetiu. Foi uma editora dedicada somente a quadrinhos nacionais. Dentro de um contexto que hoje a gente pode contestar bastante, do ponto de vista, assim, de diversidade, né? Porque eram quadrinhos feitos por homens para homens, né? Então, havia muita da exploração do erotismo, né? Naquela pegada das pornachanchadas e tudo mais, né? Mas também havia histórias de terror, aventura, ficção, que se passavam em ambientes nacionais, feitos por autores brasileiros. Tanto que, naquela época, pré-internet, boa parte dessa geração de autores veio morar em Curitiba. Criou-se uma vila de quadrinistas. Isso criou o quê? Uma demanda na cidade, para quadrinhos muito grande, porque tinha uma efervescência cultural nos anos 70, com os cartunistas, os jornais e com essa geração Grafpar. E vamos segurar um pouquinho a nossa conversa, então, sobre esses quadrinistas de Curitiba. A gente faz um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente continua, então, a conversar com o José Aguiar sobre os quadrinhos. O Papo no Café está de volta, hoje recebendo o quadrinista José Aguiar. Bom, José, a gente estava conversando no bloco anterior sobre a efervescência, né, em Curitiba dos HQs. E a gente parou nos anos 70, então, foi uma época de muito boom aqui dos quadrinhos. Como que foi? Sim, foi uma produção gigantesca que nós tivemos aqui no Brasil, né, que espalhou para o Brasil, né. Então, Curitiba virou um polo produtor como nunca, né. Então, não ficou só restrito aos jornais, às revistas locais, né. Então, a Grafpar distribuiu quadrinhos para o Brasil inteiro. Isso durou uns 4, 5 anos e ajudou a criar um cenário para a fomentação da gibiteca. E a gibiteca é o elemento que faz toda a diferença aqui. É o marco, né, na cidade. Exatamente, porque a gibiteca, desde 82, ela existe como um espaço de preservação da memória, dos quadrinhos, e também fomentador de talentos, de autores. Então, o que que acontece? Esse espaço é pioneiro do mundo, né. Até 84, que foi quando surgiu o primeiro espaço similar na França, não havia ninguém que tinha pensado num formato assim. Então, esse pioneirismo existe aqui na cidade. Então, veja só como isso é importante. Isso também é o quê? É um ponto agregador, porque lá vão os artistas, vai o público. Então, não são só as pessoas que leem quadrinhos que vão para lá, mas as pessoas que fazem cartoon, que fazem charge, que fazem HQ acontecer, que frequentam esse local. Então, dá para dizer que temos umas 3, talvez até 4 gerações de autores. Eu sou da geração dos anos 90, né, eu sou da segunda leva, né. Eu fui aluno do Cláudio Ceto, que foi o grande editor da Grafpar, que foi professor lá. Ele foi o primeiro professor da gibiteca. Então, eu peguei ele na época que ele estava meio que saindo já. Mas eu tive a oportunidade de ter aula com ele e nem sabia que ele era uma pessoa importante na época. Para mim, ele era só meu professor. Fui descobrir quem ele era, de fato, anos depois, né. Então, a gibiteca funciona como esse coração cultural pulsante da cidade, assim, um núcleo agregador, assim, de pessoas que amam essa linguagem. Tanto que, graças a ela, que foi criada a Gibicon. Sim. Porque, nas vésperas dela comemorar seus 30 anos, a Fundação Cultural chamou a mim e mais uma pessoa para criar um evento, né, para celebrar esse aniversário e para fazer um teste. Porque, há anos, todo mundo falava, não, Curitiba precisa de um evento de quadrinhos. Como é que a gente tem Belo Horizonte, o FIC, o Festival Internacional de Quadrinhos, que é um grande sucesso. E, daí, a gente fez o evento, né, que foi um sucesso tremendo em 2011, né, e provou que a cidade tinha uma demanda reprimida, né. Isso fez com que surgissem outras edições. E, a cada edição, o público foi crescendo e, principalmente, os autores foram saindo da toca, foram se empolgando e a gente chega num momento que a gente está agora, em 2017, com uma produção enorme, local. Estou falando só de produção local, sendo que, no ano passado, foram lançados mais de 40 títulos de autores daqui. Alguns independentes, alguns por editoras. E já temos editoras de quadrinhos na cidade, coisa que é um cenário que eu não conheci quando eu comecei a carreira. Então, isso é muito bacana. É verdade. E a gente vê, também, muitos autores, né, sendo contratados por grandes editoras, até editoras, né, dos Estados Unidos, enfim, editoras de fora, né, mostrando a qualidade, também, do material que a gente tem aqui, né. Isso é muito, muito bacana. É sinal de maturidade. Quando eu comecei, todo mundo falava, ah, o brasileiro sabe desenhar muito bem, ele não sabe escrever. Hoje, isso é uma falácia em todos os sentidos, porque nós temos uma maturidade muito grande, porque os nossos autores não estão mais restritos àquela coisa, ah, só super-herói, só infantil. Eles escrevem de qualquer coisa, de qualquer gênero. Eles podem fazer qualquer tipo de história. E eles têm qualidade tanto gráfica como enquanto narrativa, né, então, tem uma evolução. Não é à toa que a gente tem essa história longa, né, aqui na cidade. Não é à toa que, desde o que surgiu a Gibiteca, há 35 anos, quase 35 anos, né, vai fazer em outubro, né, a gente tem um amadurecimento do cenário. E, principalmente, desde a Gibicon, em 2011, nós temos uma, sabe, um novo boom, porque as pessoas, elas viram que esse sonho era possível. Porque sempre houve aquele desânimo, ah, mas Curitiba tá fora do eixo Rio-São Paulo, Curitiba não tem uma editora grande, tá, quem precisa disso? Os autores estão fazendo eles mesmos. Eu tô fazendo eu mesmo. E ganhando prêmio, né? Sim, ganhando prêmio. Comprovando, né? Comprovando, né? Sendo convidado pra eventos fora, participando da vida cultural, não só da cidade, mas do resto do país, representando o Brasil em outras, não só em outras editoras, mas em outros festivais, né? Ano passado eu tive a oportunidade de ir pra Portugal, no Festival da Amadora, que é um festival super tradicional. Não fui só eu, foram outros brasileiros participar. Dois anos antes também a gente foi pra França, Alemanha. Então isso é muito legal, porque a gente começa a despertar o interesse na nossa região, né? Então de repente você descobre também que você pode falar sobre o Brasil, pode falar sobre Curitiba nas suas próprias histórias, que isso não é demérito. Eu sou de uma geração que cresceu com um pouco de vergonha de ser daqui, né? E eu acho que eu posso imprimir um pouco do nosso sotaque, da nossa forma de ver o mundo, da nossa forma de pensar nas nossas histórias, e com isso mesmo reverberar de uma maneira maior lá fora. Porque você não tá só repetindo a fórmula, você tá apresentando algo que pra eles é uma novidade. E pra nós também é uma novidade, porque está se redescobrindo. Então por isso que eu fiz o Infância do Brasil, por isso que eu faço o folhetim, né? Que se passa em Curitiba, porque eu achei isso importante. Por isso que a coisa de adornar paredes, ele fala sobre a cidade, sobre a sua arquitetura. Tem essa coisa não turística, né? Mas tem essa atmosfera que envolve os personagens. De mostrar a nossa aldeia pro mundo, né? Exatamente. Isso é diversidade cultural, de fato, se espalhando. Porque quando eu comecei a fazer quadrinhos, todo mundo tava tentando mirar nos Estados Unidos. Então vamos desenhar Marvel, vamos desenhar DC, DC Comics, né? Vamos desenhar estilo super-herói. Muitos dos meus colegas fizeram isso. E muitos deram muito bem porque eles tinham o perfil perfeito pra isso. Talvez eu não tenha esse perfil. Por mais que eu goste dessas leituras também. Eles fizeram parte da minha formação e sempre vão fazer, né? Só que eu tenho outras histórias diferentes pra contar, né? Então eu acho muito importante a gente também olhar pra si mesmo pra saber o que você pode tirar de si pra dar pro mundo. Vamos falar um pouquinho da infância do Brasil? Claro. Porque é um livro que tem um pano de fundo muito bonito, né? E levanta uma questão muito importante, né? Da nossa sociedade, esse cuidado com a infância. Como que surgiu a ideia de criar esse trabalho? Então, justamente dessa preocupação que eu falei, de você falar sobre você mesmo. De você se redescobrir, né? No instante que eu me tornei pai, pela primeira vez, eu comecei a repensar o que foi a minha infância. A partir disso eu comecei a pensar como é que foi a infância da minha mãe, do meu pai, dos meus avós, que eu não conheci, né? Como é que foi, como é que era ser criança em outros lugares, em outras épocas? Porque normalmente nós temos uma dificuldade de nos colocar no lugar do outro, né? Você pensa que todo mundo vive na mesma bolha que você, né? O que gera um estrago enorme na sociedade como um todo, né? Porque daí você olha pro seu próprio umbigo e aí pensa que todo mundo tem um umbigo igual e que todo mundo pensa igual a você. Quando não é essa a realidade. A gente vive num universo de diversidade absurda, né? Onde você tem que aceitar o diferente. Então eu comecei a investigar o tema, né? Porque o Brasil é um tema muito importante. Como eu falei, eu vim de uma geração que tinha vergonha, né? De ser brasileira, de ser curitibana, né? De sua própria herança. Muita gente da minha geração, por exemplo, estudou a história da seguinte forma. Decorando datas, né? Decorando nomes e esquecendo depois da prova. Não entendendo a história. Porque nós não somos educados a entender a história. Isso é um problema sério. Porque a gente acha que a história do Brasil não é legal porque ela não tem cavaleiros medievais. Porque ela não teve... O Brasil não teve a participação na Primeira Guerra Mundial. Teve uma participação curta na Segunda Guerra Mundial. As pessoas querem batalha, querem coisas épicas. Eles querem esse tipo de coisa hallyudiana. Quando, na verdade, o que a gente tem de potencial aqui é algo completamente diverso. Então eu pensei, como contar a história do Brasil de uma perspectiva diferente? Como eu já estava repensando essa questão de descobrir minha própria infância, a partir da convivência que eu estava tendo com o meu filho, que era pequenininho, eu comecei a pensar, por que não buscar um viés diferente? Por que não deixar de lado as personalidades, as grandes datas, mas trabalhar com pessoas normais dentro do contexto de uma época em específica? Então eu pensei, por que não viajar pela história do Brasil pela perspectiva da infância? Não colocar na perspectiva da criança como ela brincava no século XVI, como ela brincava no século XVII. Não, buscar histórias que fossem relevantes para o presente, para fazer paralelo. Porque eu acho que a história, ela nos serve de lição, para você não tentar não repeti-la, e para você tentar entendê-la para dar um passo à frente. Então qual que é a minha brincadeira? A história tem seis capítulos, né? Ela começa no século XVI, e sempre a cada final do capítulo ela vem para o século XXI. Onde você pode traçar um paralelo sobre como era aquela infância do passado com a de agora. Então nisso eu vou viajando, de um século para o outro, né? Dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, chegando sempre no século XXI, até o grande fecho. E não tento responder nada, eu tento levantar questões, né? Questões que são pessoais para cada um. Você tem histórias de abuso de crianças em vários níveis, né? De abandono, escravidão, de abuso no trabalho, né? Ou mesmo o excesso da comercialização do que é ser criança hoje em dia, né? Tudo isso dialogando com outras épocas. Porque, no final das contas, a gente mudou muito ou não mudou nada? Mudou um pouco, mudou no quê? E são questões que eu deixo em aberto para o leitor. Eu acho muito importante a reflexão. Está faltando isso, eu acho, para muitas obras hoje. Especialmente em quadrinhos, né? Trabalhos que tragam a reflexão, não só a fruição. Porque é muito gostoso, o quadrinho, antes de tudo, é entretenimento. Mas nem todo entretenimento precisa te fazer rir. Você pode chegar a outros tipos de fruição estética, quando você está lendo uma história. Você pode ser levado a outros questionamentos. O Infância do Brasil, talvez, nesse sentido, seja o meu projeto mais ambicioso. Eu espero ter conseguido mexer com os leitores a esse ponto. delas repensarem, ainda mais no momento exato que a gente vive no Brasil hoje. Que é um momento bastante delicado da nossa história. Entender o nosso passado ajuda a gente a projetar o nosso futuro. Então, eu acho muito importante a gente cuidar, principalmente, do começo. E o começo é a infância. A história, metaforicamente, ela nasce no nascimento do Brasil. Com uma criança que vai ser parida em algum lugar do século XVI. 1550, 1560, começo da colonização. E a gente vê, por exemplo, ali um parto. Como é que era um parto naquela época? Obviamente, era um parto natural. Mas como é que era o ritual disso? Você vê isso. Como é que o homem encarava isso? Como é que era o papel da mulher nessa situação? E como é que é hoje, onde você tem excesso de cesárias, desnecessárias? O Brasil campeão mundial de cesárias. Isso tem esse outro lado. Se a gente não cuida do começo, como é que a gente vai cuidar do resto do processo? Se a gente já começa, não problematizando, mas, sei lá, deixando de lado questões bem humanas, logo no começo da vida, como é que vai ser? Eu acho que, metaforicamente, a infância do Brasil, do país Brasil, ela está se encerrando. Eu acho que a gente está vivendo num momento tão problemático. Por quê? Porque nós estamos começando a querer andar com os nossos próprios pés. Estamos dando uns tropeços bem feios. Então, acho importante a gente olhar para trás, entender a nossa infância, para a gente entender por que a gente é assim hoje. Tá certo. José, muito obrigada, viu, pela sua presença aqui no nosso programa. Quem quiser acompanhar um pouquinho dessas histórias, enfim, do seu trabalho, onde que pode ir, no seu site, no seu Facebook, se você quiser deixar para a gente? Sim, sim, sim. Então, o site oficial da Quadrinho Filia é o quadrinhofilia.com.br. Tenho também o Instagram da Quadrinho Filia, onde eu sempre posto novidades, né? E o Facebook também, tanto da Quadrinho Filia quanto o meu pessoal, o José Aguiar. Estou sempre aprontando coisas novas, né? Eu tenho um ciclo de quadrinhos que eu apresento mensalmente nas livrarias Curitiba, onde estou sempre autografando os meus livros, falando de criadores de quadrinhos, os autores, as suas criaturas e suas adaptações para outras mídias. Estou sempre produzindo novas HQs. Em breve, vou ter uma HQ online da Malu, personagem do Folhetim, que vai estar, assim como o Infância do Brasil, disponível gratuitamente para todo mundo. E vou estar lançando a edição impressa do Infância do Brasil nas livrarias e comic shops do Brasil todo. E novos projetos sempre vão surgindo, né? Quem quiser ler minhas tirinhas no Jornal Gazeta do Povo no fim de semana, Folhetim reveza com nada com coisa alguma. Tá certo. Muito obrigada, muito sucesso aí na sua trajetória. E que venham muitos mais quadrinhos para a gente. Virão, virão sim, com toda certeza. Faça questão que todo mundo leia o máximo possível, que descubra esse universo maravilhoso que são as HQs, cheio de possibilidades, narrativas, estéticas e o que mais for possível inventar. Não é à toa que eles estão aí há tanto tempo. É verdade. Obrigada, José. Eu que agradeço. Obrigada, José.